Oi pessoal, aqui ó As galinhas aqui Minha casa aqui Ó Agora Vim só mostrar Ó uma galinha Olha Eu vi lá Que tinha duas galinhas Vamos ver Os pintinhos Sortei eles Olha a comida exatória Vamos Vamos dar aqui Devagar assim Vamos assustar Tá choca Dois pessoal A da mãe dos pintinhos Ó Marrom Dos pranguinhos Os dez pranguinhos Essa aqui é a da amarela Senhora amarela Tô roubando pessoal Você quer ver o que é? Estou Vamos ver se Como sai do choco Esse aqui de O que é? 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 Que dica que eu ia falar Que dica que eu ia falar Deixa eu ver aqui E tá as duas Estão falando Nossa É assim É assim As dicas De noite A galinha tá aqui Como A galinha tá junto A galinha tá junto com a outra Se a outra bater nela Cair no chão É perigoso Da pessoa Porque a galinha pode ficar no chão Pode ficar junto com a bosta E muita funga Essas coisas E a galinha pode morrer No outro dia Então Pelo menos Cabe Uma Duas Três E um boleto Aqui as galinhas Não é bom ficar Não é porque a outra Fica beliscando E não deixa Uma galinha ficar beliscando A outra Porque Se não é ruim Pessoal Porque pode Pode machucar A galinha Cai no chão Ainda bate cabeça Nossa Você tem que Daí Eu vejo Sempre vendo que de noite Confio Tá tudo certinho Se uma galinha tiver no chão Coloco no ninho Porque daí O outro não vai no ninho E aqui é bom Pessoal Porque aqui só dorme uma A gente dormia duas Daí A outra batia na outra Coloca Ela pela aqui O lugar da pela aqui Daí a outra tomou O lugar da pela aqui Vou falar mais alto Pessoal Senão vocês não escutam Eu Daí a outra Tomou o lugar da pela aqui Coloquei a pela aqui No plerinho Junto com o galo E ficou Que coisa É ruim Ai Eu não vou pegar os ovos Não Pessoal Falando só dicas Vou colocar o cacisco no ninho Eu vou falar pra vocês Nossa Eu tô muito ruim Pessoal Nossa senhora E quando você tiver bastante galinha Você tem que fazer um pulé mais grande Como esse aqui Tem esse lugar pra eles dormirem Tem um ninho Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem ali Tem ali E tem ali Que eles gostam de dormir em cima Nossa senhora Bastante lugar Ninguém dorme no chão Não é bom dormir no chão também Não tá pessoal É um cortinho Maralhinho Mas era um pulerinho Aqui Vocês lembram né A branca Que era muito bonito Topetão Tadinha O bicho pegou Foi o bicho que pegou Porque ela Tava aqui no chão né Mas só E você O bicho Esse cara Tá pessoal Ele pula Mas nunca mais O bicho vai entrar aqui Então eu já rezei Pra Diz pra Deus Pra nunca mais O bicho entrar no galinheiro Porque até aqui Não entra Mas Daí Deixa certinho As galinhas né Os pintinhos No viverinho Deixa assim O rato Pega eles Aquele tamanho Pega